Música Salve galera! Na última semana eu recebi uns vídeos do canto do recreio e do canto direito de grumari. Eles estavam funcionando com altas ondas. Aí eu marquei uma session com o meu amigo Fabiano Passos e a gente foi no caminho olhando vários picos. Mas antes de falar dessa sessão que foi irada, vocês notaram que eu falei praia de grumari? Pois é, eu sempre fiquei muito na dúvida porque eu sempre ouvi os locais de lá falando praia do grumari. E aí eu fui atrás pra saber o motivo, cara, e fiquei muito surpreso. Bom, quem conta pra gente é o Marquinho Silva, ele é local lá do grumari, e surfista profissional e o cara da agência Indodreams. Fala Matias! Boa pergunta! Praia do grumari ou praia de grumari? Então, poucos sabem, mas grumari é um bairro o menos populoso daqui do Rio. Os locais gostam de chamar praia do grumari. Falando em locais, eles são moradores de origens caissara. Hoje o grumari é APA, desde 1989. Área de proteção ambiental, graças a Deus. O grumari é muito conhecido pelas suas praias selvagens, que constituem desde a Praia Funda, Praia do Perigoso, Praia do Meio, Praia do Inferno, e a sua principal, a grande grumaria. Grumaria é vizinha dos bairros da Barra de Guaratiba e do Recreio dos Bandeirantes. Grumaria é gerenciada administrativamente, através de seus serviços públicos, pela Barra da Tijuca. Grumaria recebe ondulações vindo do leste até as ondulações maiores que vêm do sul, sul-sudoeste, quebrando especialmente no canto direito da praia, até a 4 metros de altura. Bombas iradas! Bombas iradas! Bombas iradas! Bombas iradas! Transcrição e Legendas Pedro Negri No lado esquerdo da praia, são proporcionadas longas esquerdas com ondulações vindo do leste. Esquerdas com várias sessões manobráveis, bem divertidas. Já no meio da praia, são múltiplos picos, esquerdas e direitas excelentes para high performance. É isso aí, galera. Valeu, um grande abraço. Pois é, galera. Eu não sabia que Grumari era um bairro. Pra mim, Grumari fazia parte do bairro do Recreio dos Bandeirantes. É mais ou menos como você morar em Floripa ou em São Paulo, ou em alguma região do Sul ou do Nordeste, e surfar sempre num lugar e não saber que aquele lugar é um bairro. Mas falando sobre a sessão, eu parti com o Fabiano Passos. Fabiano que é um surfista de base e de manobras bem sólidas. Um cara, um ex-surfista profissional que correu o QS, pega ondas de consequência aí como pipeline, vários slabs. O cara tem muita coragem e muita técnica e também anda muito bem nas ondas pequenas e médias. Enfim, eu fui com ele. O Fabiano também é coach. Faz surf trip com a galera também. E ele também faz fotos aquáticas. Vale a pena segui-lo no Instagram. No caminho, a gente passou direto pelo final da barra e pela reserva. Paramos no canto do recreio, onde tinha um surf. Eu tinha recebido imagens do dia anterior e tinha altas ondas. Mas nesse dia, o crowd estava meio concentrado, muita gente junta e as séries estavam demorando. Então, seguimos caminho, paramos no canto direito da prainha, que tinha um surf, crowd pequeno, poucas pessoas na água. Mas, cara, estava na cabeça a Grumari, porque eu tinha visto imagens iradas do dia anterior. E aí, seguimos para lá, porque a Grumari estava na cabeça. E aí, Matias, gostou? 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 Ah, garoto, agora eu só tenho uma coisa a dizer. Abraço! Grumari realmente era a melhor opção. Não era o melhor dia da semana em termos de condições de ondas para o surf. Mas, cara, ondas boas, direitas longas, para boas manobras estavam rolando e a gente ficou por lá mesmo. Como eu fui com o Fabiano, a gente ficou revezando nas imagens e eu fiquei focado mais nele dentro d'água. Mas filmei uma onda ou outra de alguns locais, como o Carlos Brunel, que acertou três manobras em sequência. Uma onda bem legal. Teve também o Rogério Fogaça, que veio amassando uma direita lá do outside, mas eu só consegui pegar a parte final ali nas últimas três manobras. Uma onda também muito boa. O Fabiano Passos também achou direitas muito boas e soltou várias manobras. Eu também peguei algumas ondas bem divertidas, consegui encaixar umas boas curvas. Achei que a prancha andou muito bem naquelas condições. E, cara, diferente de muitas outras vezes, eu achei melhor no vídeo do que a sensação que eu tive no momento que eu fiz as manobras. Realmente saí muito amarradão daquela session. Nos outros dias, Grumari voltou a melhorar, voltou a quebrar com altas ondas, bem melhores até do que esse dia que eu surfei, mas eu não consegui chegar lá, enfim, perdi essas sessões. Então é isso, galera. Essa foi a sessão na praia do Grumari, na praia do bairro de Grumari. E como eu não sabia disso. Enfim, se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal SurfTV e boas ondas. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho